Bom, você perturbava o Lopes pra caramba, né? Não foi você que subiu com a camisa do Lopes? Aí, eu peguei a camisa verde dele e escondi... Rapaz, não pode fazer isso mais. Não, nunca mais faço isso na minha vida, tá? Eu fui mandado embora cinco vezes, Vasco. Você foi mandado embora... Como assim, você foi mandado embora cinco vezes? O Lopes me mandou cinco vezes embora. O Urico segurou. Deixa ele aí, Lopes, pelo amor de Deus. Lopes, eu não aguento mais ele. Manda ele embora pra mim. Mas quais os motivos pra gente te mandar embora? Por que motivo? Forças maiores, né? Assim, chegar atrasado. Cheguei atrasado quatro vezes. Chegava atrasado. Tinha caixinha na época? Que hoje... Tem essa parada, né? De jogador, dar caixinha pra dividir no final do ano. Você dava caixinha quando chegava atrasado? Eu ganhava tão pouco, meu dinheiro ficava tudo lá. Só de caixinha. Minha esposa, pagamento não saiu ainda. Eu falei, eu acho que não vai sair, não. Tá na caixinha lá. Pô, o cara queria marcar treino de manhã, brother. Você marca treino de manhã. Cinco horas da manhã tinha que acordar pra pegar essa linha amarela cheia pra caramba de carro. Falei, pô, não rola não. Falei, pô... Aí só não tem como chegar atrasado. Mas isso é no Vasco 98 aí que tá marcando treino de manhã. É. Aí, pô, a gente começou falando... Galera, pô, vamos começar com o delegado aí, cara. Marcar treino na tarde, né? Aí o nosso time tava perdendo. No início a gente começou a libertadores perdendo, né? Tava ruim, tava dando ruim. E ele pegava no meu pé. Galizete, não tá jogando nada. Falei, rapaz, vai sobrar pra mim. Tá apertando, tá apertando. Tá apertando o carro do Pantera. Aí eu falei, Luizão, me ajuda, filho da porra. O Lopes tá todo pra me mandar embora. Vamos correr, caramba. Aí começamos, pô, não, não. Vamos conversar com ele. Aí chegou o Luizão e falou, professor, deixa a gente jogar mais um pouquinho pra frente lá, porque a gente tá voltando muito. Vocês agora tá querendo mudar a estratégia de jogo? Não, professor. Pra gente ter um pouquinho mais de força. Pra gente atacar mais os caras. É, então tá. Vocês gostam de... Você quer ser o treinador também? Então quero ver. Aí, pô, começou a colocar responsabilidade nas nossas costas. Mas aí o que aconteceu? A gente começou super bem, cara. Começando a atacar, atacar os caras. Os caras não conseguiam segurar a gente. O Luizão fez sete, eu fiz cinco. Fora os passes que eu dei pra ele. E o time se encaixou ali. Ele ficou quietinho. Falou, ah, agora faz o que vocês quiserem. Tá tudo bem? Aí foi onde que a gente conseguiu, né? Mas também ele colocou o treinador. Mas eu vou falar a verdade. Agora é sério. Treino de manhã não rola, cara. Porque você acordava muito cedo. E aquela sonolência que, porra, dava estresse. E a gente tinha que jogar toda hora. Não era questão de ser mole, de, cara, querer ir pra farra. Não era isso. Você descansar um pouco mais. Porque o treino à tarde, a gente comia em casa. Ficava com a família. Porque o Vasco, naquela época, era um time que tinha muitos jogos. Então a gente tava, irmão... Como é que vai? Estafado. Tava cansado. Tava muito cansado. Então ele colocava treino de manhã. Então acordava aquela moleza. Aquele enjouzinho de manhã. Não tomava um café legal. Não coisava, pô. Aí ele falou, pô, vamos mudar a estratégia. Aí começou a colocar o treino nas quatro. Aí a galera chegava até mais cedo. Ficava lá batendo papo. O astral ficou muito legal. Aí ele sentiu que realmente... Porque as pessoas inteligentes, elas sentem quando ela também, né? Não tá fazendo as coisas positivas ou legais. Ela dá uma... Retrocede um pouquinho e tal. E aí a gente foi embora. O que que eu vi? Você caiu? Não, fui ajeitar aqui. A cadeira caiu demais. Mas tudo bem. Eu pensei que você tinha tomado um choque. Eu só fui ajeitar a cadeira aqui. Ô, Doni. E aí depois do gol da final, rolou aquela provocada no professor? Boa. Tu tá vendo? O professor quis me mandar embora aí, ó. Só olhava pra ele assim. Olhar 43. Você sabe o que é olhar 43, Jota? Não, tem o que é olhar 43. Não sabe o que é olhar 43? Que isso. Não tem uma música com isso? De olhar 43. Tem uma música, tem. Nem sabe quem canta essa música. Paulo Ricardo. É. Ah, tem cultura, Anelizante. Tem cultura. Olhar 43. Aquele assim, meio de lado, já saindo. Louco por você. Ah, moleque. Aquele Olhar 43, saindo assim de fininho. Eu gostei que você é o segundo cantor que veio aqui no Fora do Jogo. Que o primeiro foi o Zinho. É verdade. O Zinho canta? O que? O Zinho cantou e se declarou em tudo pra esposa. No nosso programa, é. É mesmo? Aqui tem muita fofoca. Aqui eu já senti mesmo, viu? Aqui vocês... Poxa vida! Acabou o corte, mas pode ficar tranquilo. Fica relaxado. Porque tem mais corte do Fora do Jogo Podcast pela frente. E aquela história, né galera? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber a notificação e nos siga em nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Cast. Tchau! Tchau!